Olá, bem-vindos a mais um jogo do canal, hoje diretamente aqui da rua Javari Hoje tem campeonato paulista da A2, Juventus e Noroeste, aqui no Viagem com o Futebol Tchau 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 Caralho! Todos que eu sou... Todos que eu sou solutions! Todos que eu sou... Gaia! Don! Dúxica! Don! Dúxica! Cadê o Lisão? Cadê o Lisão? O Lisão ficou fora. Comprei, 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 comprei. A edade, a saúde. Ué, Ué, Ué. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. E na padaria o português não quis vender. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. É uma cura lá da zona sul, toma no cu, quem tem arena não vai poder reclamar. E na padaria o português não vai poder reclamar. E na padaria o português não vai poder reclamar. E na padaria o português não vai poder reclamar. E na padaria o português não vai poder reclamar. E na padaria o português não vai poder reclamar. Obrigado.